Cada pão, só, vem com a batidão, vem com a batidão Abre dois, dois A batidão, a batidão, a batidão A batidão, a batidão, a batidão A batidão, a batidão, a batidão, a batidão A batidão, a batidão, a batidão A batidão, a batidão, a batidão A batidão, a batidão, a batidão, a batidão A batidão, a batidão, a batidão, a batidão A batidão, a batidão, a batidão, a batidão, a batidão A batidão, a batidão, a batidão, a batidão, a batidão, a batidão e de repente a pista erônica acanhar no mestrado ao vento lativo valerias de vidro e quilo em tecido e a puta aqui vai se casar valeu meu irmão a sua cadeia vai se esquentar e todo mundo é preso Eu vou tocar, quero até o chão Só bate o batilho, vem pro bate É carioca